Força, coragem e fé Força, coragem e fé Mesmo no olho do furacão Força, coragem e fé Na arte de seguir em frente Força, coragem e fé Não desespere Não tem que ser assim, não vai dar pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Flagelo perigoso, silencioso, pandêmico Trevoso, agressivo, obsessivo, sistêmico Sem casta, sem raça Na culpa do incalto Você pode até dar este salto Mas o preço é alto Há sempre divergência ao discutir religião Mas sobre suicídio todas concordam que não Surtado, travado, ralé do outro lado Você tem seu livre-arbítrio, é certo Mas não vai dar certo Mesmo no olho do furacão Força, coragem e fé Na arte de seguir em frente Força, coragem e fé Não desespere Não tem que ser assim, não vai dar pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Nem mesmo cova rasa Em terra santa tinha o réu Jamais misericórdia Remissão, jamais o céu Eterno pra sempre Calor de luz e fé Num Deus tão desalmado assim Como é que eu vou ter fé? Porém não matarás Nem a si mesmo que sem Deus O fardo alcança os ímpios Santos, devotos, ateus Difícil, pesado Você não morre, mas se mata O amor de Deus jamais nos falta Mas a conta é alta Mesmo no olho do furacão Força, coragem e fé Na arte de seguir em frente Força, coragem e fé Não desespere Não tem que ser assim, não vai dar pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Mesmo no olho do furacão Força, coragem e fé Na arte de seguir em frente Força, coragem e fé Não desespere Não desespere Não desespere Não tem que ser assim, não vai dar pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Força, coragem e fé Força, coragem e fé Não desespere Não desespere Não desespere Não tem que ser assim, não vai dar pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Força, coragem e fé